Ah, relaxa, o bagulho tá aqui, ó. Isso aí é porra sua, velho. O bagulho tá aqui, relaxa. Baixando aqui pra mostrar pra vocês. Peraí, falta dois minutos aqui, rapidão. Hum, 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 hum. Hum, peraí, rapaziadinha. Deixa eu ler aqui, desculpa aí que eu não falei. Ortega, eu já falei. Novax FPS, Lucas Rodrigues, estamos juntos. Shadow, Shadow HS2, Gui Torre BR, que é uma rei delas, Arthur, Elpeche, Vito Cigia, sei lá. Vito Cigia, CS, Cadu Almeida, Zeca TV, estamos juntos. Aí tô baixando, falta dois minutos lá, um dois aí, rapaziada. Zeca do 45, Zeca do 45, tamo junto, do Umberacis, do Umberacis, do Umberacis, sei lá. Tamo junto, Rafael MS, valeu, Caio Pistosa, vocês olham pelo sub, tamo junto. Falta dois minutos pra baixar aqui. Tá de boa. Primeiro eu vou contar o que aconteceu, vou mostrar pra vocês na nossa tela o que aconteceu. Depois eu vou explicar pra vocês por que que rolou tudo isso. Bom, já vou adiantando aqui, falta, deixa eu ver quanto falta. Falta 40 segundos, um minuto aqui pra baixar. Bom, a real que é o seguinte, mano, o que aconteceu foi que... Vocês aí também que, porra, tão me vendo streamar, tá ligado? Eu acho que eu fiz stream faz uns dois dias, eu acho, jogando na Face City, né? Com o anti-cheat da Face City. E vocês que estavam na minha stream, vocês puderam ver que, mano, direto tá travando o CS, tá ligado? O anti-cheat tá fazendo o CS frisar, tá ligado? E tipo, é com algumas pessoas só. Tipo, hoje a gente teve que, mano, desestretar, baixar de novo, etc. Mas enfim, ele tava travando o CS de todo mundo, tá ligado? E aí hoje, no jogo, a gente tava simplesmente travando, tá ligado? Tipo, mano, tava no freeze e tal, tava no meio do round, o bagulho travava, ficava 5, 6 segundos travado e depois voltava, tá ligado? E aí, tipo, aconteceu que, mano, nesse jogo já tinha travado, tá ligado? Já tinha travado umas vezes. A gente até falou pro admin, ó, a gente tá travando e tal, não sei o que tá acontecendo. A gente perguntou se poderia ter a possibilidade dos dois times jogar sem o anti-cheater, tá ligado? Porque a gente não vê problema nisso, até porque, porra, né? Acho que nem preciso explicar isso pra vocês, mas enfim. A gente... A gente cogitou, né, se podia jogar sem o anti-cheater ou não. Os caras falaram que não era possível e tal, a gente falou, mano, beleza. Talvez a gente pode mudar de servidor e tal pra tentar resolver isso. Os caras falaram, assim, que não podia mudar de servidor, que teria que terminar naquele servidor. A gente falou, mano, já que vai ter que terminar o servidor, tudo bem. A gente vai jogando e vamos falando com o admin. A gente falou admin. Sempre que a gente travar, né? Sempre que travar, a gente vai avisar que travou, tá ligado? Porque se for um round que, mano, não, ninguém morreu nada, tá ligado? Não aconteceu nada caótico no round, a gente, né, avisa que tá travado e a gente dá o reload, né? Dá o restart no round. E aí, a gente toda vez que travava, a gente tinha que avisar o admin, tá ligado? Tinha um admin no nosso TS ouvindo a gente, a gente comunicando normal em português. Quando a gente travava, a gente falava, mano, a gente tá travado. Comunicava em inglês pro admin e falava, admin, tamo travado. Admin, tamo travado. Ah, voltou, tá de boa. Pode deixar o round continuar. Porque tinha vez que era no freeze time, tá ligado? Mas, enfim, isso foi acontecendo. Foi acontecendo no jogo. Isso foi acontecendo no jogo. Aconteceu, tipo, mano, várias vezes, tá ligado? Tipo, a gente perdeu o round, inclusive, por causa disso, porque já era meio de round. Teve um round que o KNG tava chegando na areia, tá ligado? E, tipo, ele matou um cara no Xuxa e aí tava vindo um tapete e um Xuxa. Ele foi repicar e o Xuxa travou, tá ligado? Aí ele ficou cego, ele tava indo picar, ele ficou cego porque ficou travado, travou o boneco dele. O boneco dele continua andando, tá ligado? Quando trava, o boneco continua fazendo a ação que tava fazendo. Tá ligado? Então o KNG continua andando cego, 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 pum, morreu, tá ligado? Não teve chance de matar de novo. Teve um outro round, não tem nada vertigo. Tipo, mano, tacaram uma molotov ali atrás da Nilba, né, do Bomb, na B1 ali, na B1. Mano, meu boneco travou, fui andando, queimei 100. Tomei 14 hits travados, morri na molotov. E aí, nesse round da Inferno, o que aconteceu é o seguinte. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou botar na tela e vou mostrar pra vocês aqui. Salve, meu mano. Como é que tá? Quantos mil? Quantos milhões? Ah, nem sei quantos tem, mano. 35. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá aqui na tela, ó. Tá aqui, deixa eu aumentar a tela aqui, ó. Tá aqui o jogo, ó. Esse aqui é o jogo. Essa aqui é a tela do Fallen, tá ligado? O Fallen, ele sempre que tá jogando, né? O Fallen, o Taco, o KNG. Esses três aqui, às vezes. Agora, tipo, mano, a galera vai gravar a tela, tá ligado? Agora, antes de gravar a tela, e a gente assiste na tela pra conversar, tipo, conversar depois e tal. Então a gente tá sempre gravando, tá ligado? Até porque os caras, eles fazem conteúdos, eles já tão sempre gravando. Então esse aqui é o jogo de hoje, ó. Tá aqui, ó. Aqui tá rolando o jogo, ó. Todo jogo tá aqui, ó. Tá? Então, tipo, esse aqui é o jogo. Vou mostrar pra vocês o que aconteceu no round, tá? O que aconteceu no round. Vocês vão por aí aqui, ó. Aqui, se você olhar aqui em cima, é a vida do nosso time, tá ligado? Nesse round, por exemplo, ó. Eu tô morto, o TRK tomou um tanto de dano, o Taco tá... E o resto tá com 100 de life. Você pode olhar aqui a vida da gente, tá ligado? Então, beleza. Vamos colocar aqui no round que tava 12x12, né? Vamos ver aqui. Ó. Tá 8. Vou colocar aqui, ó. Ó, 11x11. 12x11. 12x11. Ó. 12x12. Esse aqui é o round, tá ligado? Ó. Ó, calma aí. Deixa eu até voltar um pouco. Aqui vai começar. Aqui vai ser onde não. Ó, vamos lá. O round vai tá rolando aqui, ó. O round vai tá rolando. Você vai... Ouve pela nossa comunicação. Eu vou até ficar quieto pra você ouvir a nossa comunicação. Porque toda vez que a gente tá travando, a gente tá avisando que a gente tá travando, né? Pra gente mesmo, que tipo... Que a gente tá travando. Nesse round, especificamente, esse round a gente ia fazer uma HE na banana. Tipo, a gente ia deixar os caras dominar até a parte do carro. A gente ia fazer uma HE neles e ia voltar. É por isso que eu tô aqui nessa região aqui na frente. Aonde eu morro. Eu tava com um HE, né? Segurando a HE ali. Pra tacar no cara do muro. Os caras lá no outro bomb, o TRK, o TAC e o KNG, eles tavam fazendo uma play deles que é um pouco mais agressiva, tá ligado? E aí, tipo, eles tavam dando totem e tal. Então, eles tão comunicando. E quando eles travam, eles falam, pô, travei, não sei o que, não sei o que. Mano, se pá, nem é bom dar o boost que os caras vão ouvir. Porque, tipo, vai travar. Os caras iam perder o timing, tá ligado? Iam acabar, tipo, mano, se mostrando que eles tavam lá. Porque quando deslagasse, eles iam tá pulando. Então, fazer qualquer merda que a gente não sabe, tá ligado? Então, vamos lá. Vou soltar aqui pra vocês. 1.37, a hora que a gente vai travar, vocês reparam na nossa comunicação. Vou até colocar o mais alto possível aqui, ó. Tchau. Apagaram o flash. Apagaram o lado. Bem na plática. Ah, travei. Nem dá o pé mais. Ó, travei. PRK já fala, mano, já nem dá o pé mais. Faz pra travado. Ó, a tela do Fallen, ó. A gente travou no 1.37. Vou voltar mais um pouco aqui, calma aí. Vou voltar pra vocês verem o tempo que a gente trava. Olha o que acontece, ó. Ó, o Fallen vai ficar anti-flash na base, não rolou, né? Apagaram o Fallen, apagaram o lado. Eu seguro a gate, eu tô tacando. Ó, o Fallen, ó. Tá na plática, ó. Ó, travou. Não, 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 nem não. Travou, travamos no 1.37. Se o cara tiver campo, ele vai ouvir. Ó, estamos travados. Ó, o FPS do Fallen. Olha o FPS aqui debaixo do Fallen, travado. Ó, agora vai voltar, ó. No 1.21. We froze again. Ó, ó lá. We froze. O Fallen voltou e eu tô morto. Detalhe, eu tô morto e o kill feed aqui, ó, que é aqui em cima. Calma aí que a minha webcam tá na frente. Eu vou até tirar a minha webcam daí, ó. Ô, Fer. Oi. Tem como me ajudar lá? Pra fazer o quê? Pendurei a camiseta do Mi BR no varal e tortou o varal. É pesada demais, né? É pesada demais. O nego não aguenta não. Nem o varal aguenta, irmão. Imagina esses merda. Bora. Calma aí agora. Vou voltar de novo pra você ver, ó. Olha aí, ó. Olha o kill feed. Quando volta o bagulho de travar, quando volta a travadeira, eu já tô morto, tá ligado? Já travei, já tô morto. Nem a HE eu acho que tá com o meu boneco. Eu acho que o meu boneco nem tá com a HE. Ele morre com a HE na mão, eu acho. E detalhe, quando volta a travadeira, você vai ver que na tela do Fallen, que é aqui em cima, que é o kill feed, né? Onde aparecem os bonecos mortos, já tá sumindo. Precisa ver o tanto tempo que eu já morri travado. Ó, volta a ver o Stanislaw. Apagaram o rato. Não pode, ó. Não pode. Nem dá o pé mais. Se o cara tiver o campo, ele vai ouvir. We froze again. Ó, voltamos no 1,28. Ó, eu tô morto. Tá aqui em cima aqui que eu tô morto. Ó, vai ser só sumindo aqui no vídeo, ó. Pra você ver o tempo inteiro que já sumiu. Então, tipo, todo mundo nosso já tava morto, tá ligado? Tava nóis sim. Tava nóis sim com o travado. Eu já tava morto um tempão. Detalhe, vou olhar aqui de novo. Vou botar aqui de novo pra vocês verem, ó. Ó, se você for ver aqui, ó, nosso time. Olha aqui a vida do nosso time, ó. Todo mundo com 100 de life. Ninguém aconteceu nada. Eu simplesmente fui pescado por um OPV que eu tava travado, né? E foi isso que aconteceu. Então, tipo, o que que acontece? Acontece que é o seguinte, mano. Quando você joga um jogo, né, competitivo e etc, irmão, não é porque... Você não tenta, não tenta tentar, tipo, ganhar a qualquer custo, tá ligado? Isso é, mano, isso é ridículo, tá ligado? Isso, mano... Você não ter fair play, você não ser homem pra assumir os bagulhos, tá ligado? Isso é ridículo, velho. Porra, quando a gente era LG e tava jogando contra o Fnatic, não sei se vocês vão lembrar, final de campeonato, nós contra o Fnatic, que era o melhor time do mundo, o PC do Krim, o Krim já tinha tomado dano, o Krim já tava totalmente zoado já, o teclado dele parou de funcionar no meio do round, tá ligado? Ele já tava zoado, já tinha rolado coisa pra caralho do round, ele já tava zoado, o teclado dele parou de funcionar, ele falou, mano, nosso teclado parou de funcionar. Na mesma hora a gente falou, mano, not live, mano. Aí o admin chegou pra gente e falou assim, não, o Krim já tomou dano pra caramba, ele tava quase morto, a gente falou, mano, a gente não tamo nem aí, velho, tá ligado? O bagulho vai voltar e acabou, velho, tá ligado? Porque, tipo, mano, você tem que ter o fair play, não tem essa, tá ligado? Detalhe, os caras... Aí eu vou contar pra vocês o que que aconteceu. Aí, ó, quer ver, ó, é que na real o Fnatic saiu do server, tá ligado? Porque ficou travado o Fnatic saiu do server, mas, tipo, já tá rolando print na internet, vocês provavelmente vão ver daqui a pouco aí, se vocês baixarem a demo do jogo, aparece quando você manda a say, tá ligado? Se você mandar a say dentro do jogo, aparece. Aconteceu que o KNG mandou mensagem pros caras quando aconteceu isso, o KNG falou, depois de um tempo, tá ligado? Depois de um tempo que os caras não queriam voltar o round, o KNG mandou mensagem pros caras e falou, mano, porra, velho, olha aí, velho, o bagulho não aconteceu isso e tal, porra, já aconteceu isso outras vezes com vocês, já estamos sendo prejudicados, tipo, mano, não custa nada voltar. Os caras não responderam, ficaram um tempão sem responder, mais de 10, 15 minutos, tá ligado? Enquanto isso, um estresse rolando do caralho, os caras não queriam voltar o round, o admin chegou pra gente e falou assim, não, vocês não travaram essa hora, a gente teve que vir, parar a gravação do jogo, ir lá, fazer um vídeo, postar no Twitter, pra provar pros caras que, mano, a gente tinha trabalhado, tipo, irmão, sem maldade, velho. A gente, mano, aqui no nosso time, mano, tem negro que já ganhou major, negro que já ganhou tudo, tá ligado? Mano, a gente não precisa ficar mentindo pra ganhar campeonato de internet, a gente não precisa, velho. A merda de um campeonato de internet, ninguém aqui precisa pra roubar pra ficar mentindo pra ganhar um campeonato de internet, irmão. A gente nunca vai precisar fazer isso na vida, tá ligado? Nunca, na nossa vida, tá ligado? Então, mano, o KNG mandou mensagem pros caras, os caras não responderam, nenhum jogador do Fura respondeu, tá ligado? Depois de um tempão, o Art virou e respondeu e falou assim, ah, o Guerris tá falando com o Admin, e eles vão resolver entre eles, a gente não vai se envolver. Irmão, porra, pelo amor de Deus, mano, pelo amor de Deus, tá ligado? Seja homem, pelo menos, tá ligado? De chegar e falar, mano, ou a gente não vai jogar e foros, tá ligado? A gente vai jogar de acordo com a regra aqui, que se foda, tá ligado? E vai continuar assim, beleza, tá sendo um homem de falar que vai ser assim, tá ligado? Agora, irmão, se ausentar no meio de uma puta, de uma injustiça, e ficar quietinho lá, a gente tá se beneficiando aqui, ó. Tô tranquilo, deixa o Admin resolver lá. Pô, irmão, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus, vira homem atitude de moleque, atitude... E aí, o meu post vem... O meu post não é pra organização, não, porque eu nem conheço a organização, tá ligado? Sei quem são os donos, sei que o Akari é dono, sei que o Jaime lá é dono, não falo com o Jaime, já falei com o Akari alguma vez ou outra, mas também não é meu amigo, nenhum deles são meus amigos, tá ligado? O que eu postei que os moleques são os merdas são os jogadores que estão ali, tá ligado? Os jogadores do FURIA, naquele momento, foram os merdas do caralho. Eu repito isso, não tenho problema nenhum de falar isso. Pra mim, são os merdas, tá ligado? São os merdas. Porque é o seguinte, irmão, quando você tá jogando um jogo, quando você tá jogando dentro da porra do jogo, irmão, quem tem a voz são os jogadores, tá ligado? Os jogadores têm a voz. Não é tipo, ah, não, o Admin falou isso aqui, vou deixar o Admin falar. Irmão, quando você vai no futebol, quando você tá jogando futebol, você vai ver partida de futebol, acontece uma puta de uma jogada que é injusta, e o juiz fala assim, ah, não, isso aqui foi falta, ou isso aqui foi gol, mesmo que injusto, você vê que o jogador já toma a postura, fala, ah, é, foi gol, juiz. Beleza, então, o juiz apita de novo, o cara vai lá e mete um gol contra, tá ligado? Pra igualar o bagulho. Porque não tem essa de você falar assim, ah, vou esperar o CEO aqui da minha organização mandar mensagem pra gente e resolver ela de fora. Eu, eu não vou me envolver. Irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, você tá dentro do jogo, irmão. Quem joga é os jogadores que estão ali no jogo. Não tem essa de, ah, vou deixar a comissão técnica aqui resolver pra mim. Vou deixar a comissão técnica resolver pra mim. Porra, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, você é jogador, você não é, você não é boneco, não é fantoche dos outros não, meu mano. Tá ligado? Então, na próxima, aí o cara fala, pô, mas você tem que respeitar. Eu não tenho respeito por essas pessoas, tá ligado? Eu não tenho respeito por pessoas desse tipo, tá ligado? Você quer ter respeito? Você quer chegar no topo? Você quer ter sucesso? Porra, da hora legal? Porra, eu acho isso muito da hora. Sempre falei muito bem dos caras aqui. Todo mundo que assiste a mesa stream, todo mundo que vê eu falando dos moleques, tô sempre falando muito bem dos caras, tá ligado? Agora, chegar num bagulho que você tá se beneficiando numa injustiça e ficar quietinho na sua, irmão, vai tomar no seu cu. Tá ligado? Vai tomar no seu cu. Você, pra mim, é um merda. Um merda. Tá ligado? Você não quer assumir que você tem uma atitude de merda? O problema é seu. Tá ligado? Aí, agora, chegar depois do jogo e postar, Ai, estamos muito felizes com a atitude dos nossos jogadores pelo que aconteceu. Irmão, pra cima de mim, irmão? Pra cima de mim? Ou você acha que eu não sei o que aconteceu? Eu sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. A gente teve que vir na internet, ter que provar... Mano, a gente teve que... Século XXI. Porra, com a história que a gente tem, a gente tem que provar que a gente tava travado pra querer ganhar um campeonatinho de internet. Porra, vai... Mano, eu nem vou mandar você tomar no cu de novo. Nem vou mandar você tomar no cu de novo. Tá ligado? Aí, o cara aposta. Pô, fiquei muito feliz com o jeito que os jogadores tiveram postura e atitude. Irmão, a sua atitude, você não engana ninguém. Você não engana ninguém. A atitude foi o seguinte. Todos os seus jogadores, tá? Todos os jogadores da Fúria foram coniventes com uma injustiça, estavam sendo beneficiados através de uma injustiça, ficaram quietinhos esperando. A gente sabe disso. Aí, depois que vocês iam apanhar, que vocês iam apanhar na internet, vocês iam apanhar de todo mundo na internet porque vocês estão sendo um merda do caralho, né? Estão sendo um merda e iam apanhar. Aí, viram que ia fuder pro lado de vocês, né? Porque, porra, sem maldade, vocês querem comparar o nosso tamanho com o de vocês, vocês sabem que vocês não vão ganhar em porra nenhuma. Viram que ia apanhar? Porra, rapaziada, é melhor a gente voltar, mas a gente vai se fuder pra caralho aqui. Aí, com certeza, o jogador falou, porra, não tem o que fazer não, mano? Tem o que fazer aí não pra gente ganhar um round aqui assim mesmo? Irmão, a gente conhece. Porra, vai tomar no cu, irmão. Vai tomar no cu, você não foi homem nem um segundo nisso. Nem um segundo, tá ligado? Nem um segundo. Aí, nossa, tô felizão com a atitude. Que atitude, irmão? Que atitude? Porque a única atitude que vai ser da hora de vocês é se vocês virem aqui assumir pra todo mundo que tiveram uma atitude de merda. Aí, sim, reconhecer o seu erro e tá em crescimento. Porque o que vocês fizeram hoje não foi crescimento. Zero de crescimento. Literalmente zero de crescimento. Aí eu pergunto pra vocês, porra, nossa, igual eu falei, eu desço lá embaixo, olha na minha prateleira, eu tenho o troféu de todos os campeonatos, tenho uma porrada de troféu que eu ganhei. Me orgulho de todos. De todos. Eu joguei com... Mano, eu joguei na bala, sendo justo com todos. Quando tive que ter fair play, sendo beneficiado ou não, não hesitei nenhuma vez. É isso que tem que ser e é isso que vai ser. Por quê? Porque eu quero chegar pros meus filhos, eu quero chegar pros meus fãs e ter a cara, a coragem de falar assim, ó, esse aqui, irmão, eu ganhei na bala. Tá ligado? Eu ganhei na bala. Eu não precisei roubar, não precisei me sentir beneficiado, não precisei me esconder atrás de, ai, deixa o admin resolver. Admin meu peru, irmão. Admin o meu peru. Tá ligado? Você não tem atitude de homem e espera que os outros tenham atitude por vocês. Você vai sempre ser um merda na sua vida. Você vai sempre ser um merda na sua vida. Por quê? Porque você não tem atitude nenhuma. Você não tem atitude nenhuma. Tá ligado? Então esse é o meu recado pra vocês. Não tenho nada quanto a organização do FURIA. Nem conheço esses caras, irmão. Nem conheço esses caras. Nunca troquei uma palavra com nada de porra de FURIA. Só conheço jogadores que, por um acaso, representam o FURIA. Só isso. Tá ligado? Então, irmão, é isso que eu queria mostrar pra vocês, porque é o seguinte, vocês veem muito, 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 mas muita hipocrisia na internet. É muito. É muito postzinho pagando de politicão, pagando de bonzinho, pagando de Zé Mocinho, irmão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tenha coragem, na hora que você for falar um bagulho na internet, tá ligado? Pra que você esteja falando a verdade o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque você não tá falando a verdade e quer pagar de bom moço pros outros, tá? Pagar de bom moço. E pra cima de mim, você não vai pagar. Pra cima de mim, você não vai pagar. Porque, irmão, quando essa porra aqui, quando essa porra aqui era chão de terra, quando essa merda aqui nesse cenário era chão de terra, era a gente que tava aqui colocando um asfalto. Tá ligado? Pra você chegar agora com o seu carrinho no asfalto e achar que tá tudo lindo e que vai sair por cima. Você não vai sair por cima. Você não vai sair por cima. Vira homem, vira homem se você quer ter respeito. Se você quer o respeito de todo mundo, você quer chegar pros seus filhos e ter orgulho de falar do campeonato que você ganhou e botar a sua cara a tapa e falar mano, esse campeonato aqui eu fui lá e meti bala na cara dos caras. Você vai ter o meu respeito. Como sempre tiveram, como sempre tiveram, quem tá aqui na minha stream o tempo inteiro sabe. Sempre respeitei os caras, sempre falei super bem dos caras e sempre defendi os caras. Quantas vezes eu não perdi pros caras e vim aqui e jogava com os caras depois na stream, brincava com os caras, trocava ideia. Quando ganhei dos caras, fiz a mesma coisa e vim aqui e joguei com os caras. Eu não preciso disso, irmão. Eu sou o mesmo cara quando eu ganho, eu sou o mesmo cara quando eu perco porque quando o bagulho é de homem pra homem, é na bala, quando ganha na bala, quando perde na bala, é isso que importa. Você vem aqui e fala, irmão, sem maldade. Eu tenho fã pra caralho, tá ligado? Eu tenho fã pra caralho, tudo que é rede social, eu tenho a porra de uma história. Irmão, quando eu acordo de manhã pra jogar um puta de um jogo, tá ligado? Não é porque eu quero só ganhar o jogo, não. Eu quero fazer um espetáculo pros meus fãs que também acordam 5 da manhã, 3 da manhã, não importa onde a gente esteja no mundo jogar a porra no campeonato, os nossos fãs estão lá, tá ligado? Os nossos fãs estão lá. Então a gente acorda pra fazer um espetáculo pros nossos fãs. Fazer a porra do espetáculo pra quem gosta da gente, pra quem compra nossas coisas, pra quem veste a nossa camisa, tá ligado? Não é pra chegar aqui e porra fazer uma... Mano, literalmente uma merda que vocês fizeram. Pra mim o espetáculo hoje foi, mano, simplesmente cagado por um bando de moleque do caralho que não tem atitude de homem. É isso que aconteceu hoje. Eu peço desculpas pra todos os nossos fãs, todos, todos. Era pra ser um puta no espetáculo da hora pra todo mundo aqui sair, mano, porra, que jogão da hora. E porque aqui no final das contas é Brasil contra Brasil. Tom, irmão, é Brasil. Acabou. É nóis contra o mundo sempre foi assim. Agora, pra chegar uns caras, mano, acabou de chegar e quer literalmente cagar em cima do cenário, cagar em cima do jogo que é pra ser jogado a porra de um espetáculo da hora pra todo mundo. Irmão, eu volto a repetir. Vai tomar no meio do seu cu. Vai tomar no meio do seu cu. Moleques do caralho. Moleques do caralho. Agora, eu tenho certeza que vocês sabem que vocês foram moleques. Agora faz o seguinte. Na próxima vez que acontecer isso, tenha porra de um fair play, tá? Tem a porra de um fair play pra depois você falar que você é um puta de um profissional da hora pra nego ter orgulho de você. Tá bom? Não vem ficar pagando de louco pra cima de nós, não. Tá bom? Não paga de louco, não, porque contra nós, irmão, contra nós, pagar de louco contra nós, você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Enfim, eu só abri esse mesmo pra, mano, mostrar pra vocês aqui, rapaziada, porque, porra, a gente aqui... Não tô falando só por mim, eu tô falando por todo mundo. Tá ligado? A gente aqui, todos os dias, todos, todos os dias. A gente não acorda só pra jogar pela gente, não. A gente acorda pra jogar por vocês também. Não tem essa de tipo, mano, ah, lá triboneira, porque não sei... Mano, lá triboneira é nós, nós somos os outros, todos, todos, os brasileiros somos nós, todos. Então a gente acorda por vocês pra fazer a porra do espetáculo da hora. A gente nunca, o nosso time, nunca, 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 vai ganhar um bagulho roubado pra gente chegar no nosso país e falar, porra, ganhamos campeonato aqui e vier um fã, que seja um, e fale pra nós, porra, mas olha o que vocês fizeram, mano. Olha o que vocês fizeram com os caras, puta bagulho injusto. Se tiver um, a gente já tá errado. E isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Já tivemos a situação que o FURIA teve, né, que eles estão se sentindo, eles estão se sentindo, entre aspas, em desvantagem, né, quando eles, até a vantagem eles tinham, porque quem tinha tomado dano foi o carcerato, não foi nem nós, tava todo mundo com 100 e o carcerato tinha tomado dano, tá ligado? Então, irmão, a gente já teve nessa situação e não foi uma vez, não. Foram mais de uma, foram várias vezes, inclusive. E a gente em todas tivemos o fair play porque a gente tá aqui pelo espetáculo justo. A gente tá aqui pra jogar o CS justo, como a gente sempre esteve, representando o Brasil, porque o Brasil não é palhaçada, não, irmão. O Brasil não é palhaçada, não, pra você vir jogar a porra do jogo, achar que, mano, no meio da injustiça você vai ficar caladinho na sua. Que porra de jogador que você é, que porra de homem você é, pra ficar caladinho quando você vê uma injustiça? Porra, vira homem. Vira homem, vai correr atrás dos seus bagulhos, mas como homem. Ganha e perde como homem. É só isso. Falou pra vocês, rapaziada, valeu pela torcida de todo mundo pelo jogo, desculpa de ter sido um espetáculo lixo e ter que sair, porra, briga na internet. mano, sem maldade, se isso é na lã, o cara não consegue nem olhar no olho da gente pra falar uma bosta dessa, não consegue olhar no olho pra falar. Então, o problema na internet é isso. É muita gente hipócrita pagando de pá. É isso. Falou, rapaziada, tamo junto. Talvez eu abro em live mais de noite aí, mano, mais de noite talvez eu abro pra gente jogar um pouco, conversar um pouco. Valeu, rapaziada, tamo junto. Até a próxima. Tchau.